Valorize empresas que investem em conteúdo vegano. Nice Milk, o primeiro leite vegetal concentrado que substitui o leite em todas as receitas tendo o menor preço por litro. Use o cupom Fábio 10. Plant Lab, a melhor e mais saborosa proteína vegetal. Feita com ingredientes nobres. Cupom Fábio 15. VegSim, empório vegano com mais de 3 mil produtos. Entregamos em toda a grande São Paulo. Compre no site ou na loja física. VegNice. Feiras veganas com dezenas de expositores em São Paulo. Procure VegNice no Instagram para não perder nenhuma. Vegan Pharma, a primeira farmácia vegana do Brasil. Diversas opções de B12 e outros suplementos. Cupom Fábio na BP. Sweet Co. Peça no WhatsApp refeições veganas prontas para a semana por apenas R$ 16,90. Entregas em São Paulo. White Tofu. Visite o Instagram, conheça o projeto de ativismo Abraçando Fadas, e participe dos sorteios do melhor tofu das galáxias. Essa é para você que gosta de café. A empresa Três Corações, que está presente aí no Brasil inteiro, lançou uma linha vegana, plant-based, chamada Eu Amo Vegetal. E é uma linha que começou com três itens apenas. Vale lembrar que o café da marca ou de qualquer outra marca é vegano e tal, mas eles lançaram uma linha realmente focada no público que quer consumir, por exemplo, um café com leite ou então um cappuccino, só que sem nada de origem animal. Então, o primeiro produto, inclusive, é o cappuccino. É uma mistura para cappuccino feita com o leite da tal da castanha, que é um leite, como o nome sugere, de castanha de caju. Esta é a foto da embalagem, bem bonita, com detalhes em verde e laranja, e tem 140 gramas e custa cerca de R$ 35,00. Já o cappuccino clássico da mesma marca, da Três Corações, custa R$ 28,00. Aí você fala assim, mas até que não há tanta diferença. Realmente, só que o cappuccino clássico da Três Corações por R$ 28,00 tem 400 gramas de preparado para cappuccino. Então, aqui fica um questionamento. Eu sei que os ingredientes são mais nobres. No cappuccino vegano, você tem leite de castanha ao invés de leite de vaca. Os outros ingredientes até que são parecidos, canela, cacau. Então, eu não sei se justifica caber quase três potes veganos dentro de um pote daquele que vai leite de vaca. Será que se fosse lá o dobro do preço, não estava bom? Precisava ser quase o triplo do preço? Então, fica aqui o questionamento, né? Mas, com certeza, se eu vir por aí, eu vou querer comprar para experimentar. Mas eu achei, assim, muito disparate no preço, realmente. E, mais uma vez, eu compreendo que produtos veganos, às vezes, tem uma tecnologia nova, ou tem todos os ingredientes mais nobres. Eu entendo tudo isso. Mas, no caso aqui, é praticamente só a substituição do leite de vaca pelo leite de castanha. Eu não acho que justifica ser quase o triplo do preço, né? Vamos dar uma olhada nos ingredientes, inclusive, desse produto aqui. Castanha de caju em pasta, açúcar, inulina, que eu já vou explicar o que é, se você estiver em dúvida, mas é vegano, tá? Óleo de coco, maltodextrina, café solúvel, cacau em pó, proteína de ervilha. Interessante isso aqui. Proteína de ervilha não tem no cappuccino tradicional. Também não sei se precisaria ter nesse daqui. Poderia ficar assim. Óleo de girassol, sal, antiumectante, dióxido de silício, aromatizantes, espessante, goma, acássia e reguladores de acidez, bicarbonato de sódio e citrato de potássio. Se você ficou em dúvida sobre o que é inulina, inulina é um polissacarídeo derivado da raiz de chicória. Muito interessante isso aqui. Então, ele dá um pouco de textura e dá um pouco de dulçor também. E a maltodextrina, não sei se você ficou em dúvida aí também, é um carboidrato produzido a partir da quebra do amido proveniente principalmente do milho. Então, é tudo vegano, a linha inteira é vegana, mas tem esses ingredientes diferentes aí que talvez você não esteja familiarizado. A mesma linha tem também o caputino em cápsulas, para quem tem a máquina lá da Três Corações. Eu não tenho nenhuma máquina de café. Não sei se a cápsula da Três Corações serve em outra máquina, né? Mas se você tem a máquina, com certeza você sabe disso. Mas o que importa aqui é que o preço do caputino em cápsulas, ele é mais próximo do preço do caputino tradicional, digamos assim, né? Aquele que vai leite de vaca. Então, a versão vegana com 10 cápsulas custa R$27,00 e a versão não vegana custa R$19,00. É uma grande diferença? Até é. Mas não chega a ser três vezes mais que nem o caputino no potinho de 140 gramas. Eu acho que tinha que ser um pote igual ao outro, né? Mas enfim, eu já falei a crítica aqui. E tem outro sabor também, que é o café latte, que nada mais é do que o café com leite, né? Tem também em cápsulas. Aí não tem a mistura, o potinho ali, como tem no caso do caputino, né? Mesmo por esse também, né? Então, para quem não gosta, sei lá, da canela ou chocolate, então pega esse café latte aí para usar na máquina. E é bacana que na embalagem vem escrito que o produto é vegano, tá? Bem na frente da embalagem ali, né? Você consegue pegar aí tanto nas cápsulas quanto na embalagem também do potinho ali da mistura para caputino, tá? Então, de repente, se eles fizerem um ajuste nesse preço do potinho, eu acho melhor. Mas de qualquer maneira, como eu disse, eu vou experimentar, porque os produtos da Três Corações costumam ser muito bons, né? O café eu gosto, então eu acredito que devem ser produtos muito bons, inclusive juntando aí com a tal da castanha, que também tem produtos excelentes. Me diga o que você achou nos comentários, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e em breve eu volto. Um grande abraço, tchau! Tchau! Tchau!